Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Ah, meus pais são um exemplo de vida pra mim, né? Eles tiveram uma história bem complicada Da infância deles Eles passaram por momentos bem difíceis Até chegar aqui E tudo que eles construíram Foi pensando na gente E na Vitória Então Eles sempre priorizaram Nossos estudos Sempre priorizaram a educação Sempre fizeram de tudo Pra dar certo, né? Pra acontecer E hoje Nós somos o que somos Por conta deles Eu perdi meu pai Já faz um tempo já Mais ou menos uns 2007 Mais ou menos uns 10 anos Ele Nessa época Ele já tava um pouco ausente Já da minha casa Ele já tava separado da minha mãe Eu tinha pouco contato com ele Há muito tempo já Que eu Que quem faz o papel de mãe Pai lá em casa É a minha mãe Cara, minha avó Ela é demais assim, sabe? Ele é um Ela é um exemplo pra gente lá Um exemplo de De vitalidade De disposição Ela tá Tá sempre animada Tá sempre querendo fazer as coisas Não gosta de ficar parada O papel que ela desempenha Dentro de casa, né? Porque ela Poxa, ela cuida de todo mundo lá Então ela é um exemplo pra gente Eu quero Se o dia puder chegar na idade dela Aí eu quero ter toda Essa disposição E esse amor que ela tem Ah, a Vitória é demais, né? É uma pentelha Amo muito ela, né? Tá sempre comigo Em momentos mais especiais Da minha vida Mais importantes Uma amigona Minha melhor amiga Cara, o Michel Ele não tem nada a ver comigo, né? Você vê, meu irmão Realmente Não é só porque mora Na mesma casa Que de repente Tem tudo a ver um com o outro, né? Ele É um cara muito família Você sabe, o Michel Eu tenho muito orgulho dele Ele 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 é esforçado Ele tem tudo pra vencer na vida Ah, o Merlin É essa pessoa Maravilhosa Maravilhosa Uma pessoa É Linda Ele é muito humano Ele é muito exemplar Ele sempre pensa muito na família Ele é uma pessoa Pés no chão Muito Eu acho que eu não conheço ninguém Que não goste do Merlin, sabe? Ele é uma pessoa que sempre É Saber um humorado Faz as pessoas rirem Ele 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 me conquistou Ela é uma pessoa maravilhosa Muito família, sabe? Ela tem uma Uma base muito boa Familiar Então Ela tem uma estrutura religiosa Uma estrutura familiar Muito importante, sabe? Que Que ajudaram ela Chegar onde ela tá E ter toda E na verdade Formar a personalidade dela Nossa, e profissionalmente Então Ela é um exemplo pra gente Ela é a pessoa que eu escolhi Pra estar do meu lado Devido a todas as qualidades Que ela tem Ah, o pedido de casamento Foi bem engraçado A gente tinha marcado Uma viagem Pra Pra Buenos Aires E Eu achei que fosse a A situação ideal, né? Por tudo que tem Buenos Aires, né? É uma viagem realmente bem romântica E falou Ah, que tal a gente chamar a Vivi Pra ir junto com a gente? Ah, acho que vai ser legal, né? E eu fiz questão De pedir primeiro A mão da Priscila Pros pais dela Fui na casa deles Pedi a mão da Priscila Aos pais dela E avisei a Vitória A Vitória Eu vou pedir a Priscila Em casamento Lá em Buenos Aires Então você se prepara Com a câmera Porque ela tinha uma câmera Semi-profissional Pra você poder registrar Nossos momentos Falei, expliquei pra ela Falou Não, tá tudo certo Tá tudo bem Beleza Então, Vitória Tá bom, vamos pra lá A gente tinha um jantar De tango Num sábado E lá ele me pediu em casamento Depois que passou o jantar E o intuito da Vitória Era gravar o pedido de casamento E ela esqueceu a câmera E foi bem engraçado Aí eu cheguei a Vivi Então, lá em Porto Madeiro Lá, né No lugar Então É agora, hein, Vivi Eu vou pedir ela em casamento Agora Vai, vou Prepara a câmera Que câmera? Mano Ela não levou a câmera Gente, olha Assim Morro de amores Pela minha cunhada Mas, caramba Mas aí ela deu um jeitinho Ela pegou o meu celular Pegou o celular dela Começou a gravar E filmar ao mesmo tempo E foi isso Foi bem bacana Oi, amor Eu queria dizer Que eu estou muito feliz Nessa nova fase da nossa vida Que a gente possa Crescer juntos Que a gente possa se conhecer melhor Que Que esse nosso Que essa nossa união Formada por Deus Seja abençoada E Que nada de mal Possa interferir No nosso casamento Porque Eu sou a Priscila do Merlin E você é o Merlin da Priscila Beijo Te amo Eu quero Eu quero A partir desse momento Hoje No momento que você está vendo Esse vídeo Que é o dia do nosso casamento Eu quero deixar claro Pra você Que eu quero que você Acorde todos os dias Na nossa casa Na nossa casa No nosso lar Se sentindo a mulher mais amada do mundo Sabe Eu Todos os meus esforços Vão ser pra isso Pra fazer com que você se sinta Sempre desejada Sempre amada Sempre a única na minha vida Que venha as alegrias Que venha as tristezas E eu tenho certeza Que a gente vai construir o nosso lar Sobre uma rocha firme E a gente vai enfrentar E desfrutar de tudo Que a vida tem pra oferecer Te amo Boa noite, gente Boa noite, gente No momento que vocês estão vendo esse vídeo Nós já estamos Casados Com alianças aqui nesse dedo Muito obrigado pela presença De cada um de vocês Vocês foram carinhosamente escolhidos Por nós Pra até ir pra compartilhar Esse momento com a gente Para serem testemunhas Desse nosso amor Dessa nossa união Né, amor? Beleza E cada detalhe foi pensado Especialmente pra vocês E a gente fez questão De compartilhar isso com vocês Porque vocês vão ser Muito importantes Nessa jornada Que nós estamos iniciando agora Nessa nossa vida A gente vai precisar De cada um de vocês Das nossas famílias E dos nossos amigos Pra gente poder vencer As batalhas da vida E a gente poder Desfrutar dos momentos bons Que a gente vai contar Com cada um de vocês Na alegria e na tristeza Beijo, gente Boa festa Um beijo Beijo Tchau 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 Tchau